Inicialmente aqui, já fazendo uma saudação a todos os presentes, fazer uma saudação aqui especial ao ex-deputado estadual, que já se encontra aqui conosco, Eduardo Tone. Seja bem-vindo a esta sempre casa do senhor. Muito obrigado pela presença. E saudar com muita alegria, com muito entusiasmo também, a presença aqui do nosso ex-deputado estadual, o amigo Luiz Henrique, que também nos brinda aqui com a sua presença. Muito obrigado, é um prazer em revê-lo. Embora abandonou um pouco a gente e a casa, mas quem é vivo sempre aparece, não é, Luiz Henrique? Então, muito obrigado pela presença. Saudar aqui os vereadores, enfim, todos os convidados. E nós vamos suspender esta reunião por dez minutos, de acordo com o regimento interno, até que os demais deputados, inclusive o deputado autor do requerimento do Asbestir, retorne a esse recinto, já que ele teve que participar de uma outra reunião bastante breve. Então, fica, portanto, suspensa por... O prefeito Diamantina está aqui também. Juscelino, muito bom, prefeito. Muito obrigado pela presença. Uma alegria, uma satisfação poder recebê-lo aqui também na Assembleia de Minas Gerais. Então, fica suspenso por dez minutos. Em breve retomaremos os trabalhos e já vamos compor nossa mesa com os nossos convidados. Presidente, essa presença solicita aos senhores deputados que registre suas presenças através do registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Vamos votar agora? Vamos votar porque o Bixi dá coro. Temos coro. Temos coro. O Bixi substitui o Cleiton. O Bixi não é o Cleiton? Não. Não, o Bixi é o Bixi do Wendt. O Wendt, presidente do partido. Ah, o Bixi, vamos votar. Não, o Bixi substitui o Cleiton, não. Não é isso? É isso mesmo. É, mas aí pega lá. Não pega. Para não parar, para... O que você precisa? Você não tem nenhum dinâmico, para não parar. Sim, claro. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater a situação da Casa de Juscelino no Centro Histórico de Amantina e as medidas necessárias para a continuidade de suas atividades e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, temos aqui os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Marquinho Lemos, membro integrante desta comissão, é no seguinte termo, que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Cultura, em Belo Horizonte, pedir de providência para a criação de grupo de trabalho para a proposição de medidas para a modernização e melhoria do funcionamento da rádio em confidência. Requer ainda que seja garantida a presença de representantes dos servidores, artistas e gestores da mencionada rádio. Sala das Comissões, em 23 de abril de 2019. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, que seja encaminhado à Rede Minas, pedir de providências para que documente a memória do capitão Manuel Mariano, capitão do vapor, Benjamin Guimarães, na sua programação. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2019. Deputado Mauro Tramonte, em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, aline C, do Regimento Interno, que seja formulado voto de congratulações com a nova coral da Universidade Federal de Minas Gerais, pela comemoração dos seus 60 anos de fundação. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao maestro Linco Andrade. Sala das Sessões, em 15 de abril de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva, em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também temos aqui requerimento de autoria, também, do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor, que seja formulado voto de congratulações com o prefeito município de Poço de Caldas, pelo lançamento do 11º edital para o recebimento de propostas artístico-cultural a serem desenvolvidos ao longo do ano naquele município. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Indago ainda, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento, não havendo matéria a ser apresentada neste momento, passaremos, então, à composição da nossa mesa de trabalhos para esta audiência pública que... Já temos mais requerimentos? Já temos aqui, caros deputados, mais quatro requerimentos, faremos apreciação de forma breve. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial de Cultura em Brasília e ao Ministério da Cidadania em Brasília, pedir providências para que sejam viabilizados recursos com vistas à restauração do vapor Benjamin Guimarães, último barco movido a vapor do mundo. esse requerimento de autoria do deputado José Reis, vice-líder do bloco Liberdade e Progresso. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Também, do mesmo deputado, requerimento com o seguinte teor, requer que seja encaminhado ao presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artigo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre a existência de projetos de recuperação ou restauração do vapor Benjamin Guimarães e se há recurso previsto para a execução dos eventuais projetos. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento, os senhores deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, que seja solicitado ao presidente desta casa que analise a viabilidade de a TV Assembleia documentar a história do vapor Benjamin Guimarães. Deputados Mauro Tamonte e deputado André Quintão. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento dos deputados André Quintão e também Mauro Tamonte, com o seguinte teor, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado de pedido de providências à capitania dos portos para que analise se há risco de afundamento o vapor Benjamin Guimarães. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Por fim, requerimento, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Ministério do Turismo as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a situação do vapor Benjamin Guimarães, única embarcação do tipo ainda em operação no mundo, e que, apesar de ser tombado pelo patrimônio estadual, encontra-se em risco de deterioração. em votação, o requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Portanto, de novo? Bom, neste momento, daremos início à audiência pública que destina-se a debater a situação da Casa de Juscelino no Centro Histórico de Diamantina e as medidas necessárias para a continuidade de suas atividades, e receber, discutir e votar proposições também que, porventura, sejam apresentadas durante esta audiência pública. Registro aqui a presença do deputado Duarte Bechir, que é o autor do requerimento que deu origem a esta audiência, o qual, desde já, agradeço. E queremos, agora, passar a composição da mesa de trabalhos desta audiência. Para tanto, convido a fazer parte conosco desta mesa a senhora Solanda Silva, secretária de Junta da Secretaria de Estado da Cultura, representando, neste ato, o secretário Marcelo Mati, nosso secretário da Cultura. Solanda, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Registramos e agradecemos também a presença do professor Cleiton, que se encontra aqui conosco, prestigiando aqui os trabalhos desta comissão. Professor, seja bem-vindo. Convido também o senhor Bernardo Silviano, Brandão Viana, Relações Institucionais da Vice-Governadoria do Estado, representando, neste ato, o nosso vice-governador Paulo Branti. Seja bem-vindo, Bernardo, muito obrigado pela presença. Convidamos também o senhor Juscelino Brasiliano Roque, prefeito do município de Amantina. Por gentileza, prefeito. Convido também a tomar assento à mesa o senhor Edivan Silva Soares, presidente da Câmara Municipal de Amantina, neste ato, representando todos os vereadores presentes. Convido também o senhor Serafim Melo Jardim, presidente do Museu Casa de Juscelino. Convido também a senhora Márcia Ribeiro, diretora da empresa Nó de Rosa Produções. Convidamos também o doutor Bernardo Franco Viana, advogado e conselheiro da Casa Juscelino. Por gentileza, doutor Bernardo. Registro e já agradeço a presença aqui nesta mesa do ex-deputado estadual desta Casa, deputado atuante por Minas Gerais, doutor Eduardo Ottoni. Muito obrigado pela presença. Ele que é convidado para esta sessão. Quero convidar também com muita alegria, com muita satisfação o ex-deputado estadual nesta Casa, grande liderança de Minas Gerais, Luiz Henrique, para estar conosco aqui nesta mesa. Queremos registrar e agradecer a presença do doutor Genival Torinho, ex-deputado, grande liderança da nossa política mineira. Muito obrigado, Sr. Genivaldo, pela presença aqui conosco nesta audiência. Queremos ainda registrar a presença dos vereadores da querida cidade Rio Paranaíba, o presidente da Câmara Municipal, vereador Facão, o Renildo, vereador também para o Rio Paranaíba, e o vereador Alaur, aqui presente também, do Avante. Muito obrigado pela presença. Quero, por fim, agradecer a presença de todos os senhores, de todas as senhoras, dizer que este requerimento de autoria do deputado do Aschbechi foi submetido a esta Comissão de Cultura e foi aprovado por unanimidade, dado a importância deste museu, desta casa, não só para a Diamantina, mas sim para toda Minas Gerais e para o Brasil, porque ali nós temos o memorial, a história deste grande homem público que foi Juscelino Kubitschek. Então, portanto, deputado do Aschbechi, passo neste momento a palavra à Vossa Excelência para as considerações iniciais e desde já, em nome desta comissão, cumprimento pela iniciativa e pela preocupação desta memória e desta casa, deste Museu de Juscelino. Muito bem. Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos os senhores e as senhoras, aos integrantes da mesa, para não tomar muito tempo, eu queria ir bem direto ao tema, para que nós possamos sair daqui com propostas, com caminhos a serem perseguidos. Muito rapidamente, eu quero dizer que eu tenho hoje a grata satisfação na minha equipe de trabalho de contar com o Donizete. O Donizete trabalhava com outro grande amigo, o deputado Ivair Nogueira e o Donizete nos liga diretamente àquela região, a partir de Turmalina, onde o Donizete também já tem o seu trabalho, a sua ramificação, mas em toda aquela região, incluindo, claro, a nossa querida Diamantina. Então, o Donizete nos conectou diretamente no problema. Eu sei que a região é muito bem assistida nessa casa, é uma região muito representativa nessa casa, para a história de Minas pelo Brasil, conforme disse o Bosco, o próprio deputado Marquinhos está aqui também, é da região, o deputado Cleiton, professor Cleiton, é de Varginha, mas é entusiasta, quando ficou sabendo do assunto, veio para cá para nos ajudar a achar caminho, o próprio deputado Bosco, nosso presidente, disse da alegria do tema ser tratado aqui, ou seja, o tema é palpitante e é urgente o seu debate. quero aqui agradecer muito as presenças representativas do governo do Estado, porque quando o governo quer achar solução, ele manda aqui o seu representante, até mesmo em ocasiões anteriores, às vezes, participa de reuniões acaloradas, em que os ânimos estão quase que à flor da pele, mas sempre o governo tem mandado aqui os seus representantes para achar caminho. Então, quero agradecer em nome do governador, do vice-governador, a participação de seus representantes. Pois bem, nós temos em Diamantina uma história muito bonita que liga um dos seus filhos mais ilustres, que é a Juscelino Kubitschek, com todo o Brasil e o mundo. Eu conheci, através do Donizete, o Serafim Jardim. Eu vi nesse homem a sua vitalidade, o seu entusiasmo, o seu amor, a sua dedicação com a Casa JK. Posteriormente, Luiz Henrique, também, juntamente com o Serafim, veio ao gabinete e eu comecei a entender um pouco mais do problema. E nós buscamos, lá, junto ao governo, intermediar uma ação que voltasse a funcionar a Casa Juscelino Kubitschek o quanto antes. Não estamos aqui descartando a possibilidade da iniciativa privada vir a participar conosco para achar um caminho para o seu financiamento. Mas, acima de tudo, existe uma lei estadual de quando era governador de Minas, Newton Cardoso, que garantia à Casa JK o seu financiamento. E, se essa lei estivesse sendo cumprida rigorosamente em dia, hoje, seria mais ou menos R$ 400 mil para financiar a Casa JK por ano. Então, os tempos mudaram. Passamos por dificuldades que, hoje, nós estamos enfrentando e o Serafim Jardim, não suportando mais o peso dessa obrigação de manter aberta sem financiamento, acabou que fechou a Casa em janeiro de 2019. A Casa JK está fechada. Quantos brasileiros visitantes visitantes de outros países vêm a Minas Gerais e já vêm pré-dispostos a visitar a Diamantina e a Casa JK? Quantos? Qualquer mineiro que saia daqui ou de qualquer lugar de Minas, por conhecer a história, e qualquer brasileiro que vai a Diamantina, já liga imediatamente ao museu, à Casa e o nome de Juscelino Kubitschek. E essa Casa está fechada desde meados de janeiro de 2019. Pode ficar? Não pode. Temos que achar uma alternativa, uma saída? Temos. E essa alternativa tem que passar pela Assembleia. Está aqui o prefeito de Diamantina, estão aqui os vereadores, estão aqui lideranças do município que vieram engrossar o couro conosco e deixar um recado importante para nós aqui na Assembleia. Senhores deputados, nos ajudem, intermedie, por favor, um acordo, uma atitude com o governo do Estado que garanta a reabertura da Casa JK. É o pedido das autoridades. Eu quero participar disso. Não sou votado na cidade. Não tenho ainda com Diamantina a relação eleitoral. Mas se o mineiro, seja ele de qualquer canto de Minas, disser que não temos por Diamantina um carinho especial, certamente ele não nasceu nessa terra. Não nasceu. Então, senhoras e senhores, eu quero buscar uma alternativa. Eu quero buscar um caminho. E queria pedir muito que as representações do governo aqui presente, secretaria, vice-governadoria, ficassem bem atentos a tudo aquilo que fosse aqui colocado e que, em um período mais rápido possível, se for questão de criar um grupo de trabalho, uma reunião lá no governo, seja o que for, Diamantina tem que voltar a brilhar junto com a Casa JK. E o brilho de Diamantina, eu quero aqui dizer também, não é intempestível, não é fora de pauta, já está desgastado com a ação que ocorreu lá há certos dias atrás, perto de um mês que foi o fechamento da atividade minerária. É um assunto que nós temos que tratar também na Assembleia. É um assunto que tem que ser discutido. Se a Assembleia fechar os olhos, não discutir, nós não somos representantes do povo. Nós somos abrindo mão de um direito nosso, de uma obrigação nossa. Então, eu quero oportunamente trazer esse segundo tema dentro da Casa, buscar alternativa. é como agora a Vale que está sendo com toda a razão colocada na Justiça pelos acidentes causados, mas com o fechamento possível, com a diminuição dos trabalhos da Vale, imediatamente os municípios minerários vão fechar as suas portas. Tem problema? Tem. Então, vamos achar o problema. Mas tem que achar alternativa na ausência daquela atividade e uma outra para suprir. Porque são vidas, são bocas, são famílias que dependem daquilo para viver. Então, eu estou pronto, hoje, exclusivamente, para discutir a Casa JK. Recebo a todos e todas com muita alegria, esperando sairmos daqui no final desse trabalho com uma posição tomada e que possa, num prazo mais curto de tempo, abrir para Minas, para o Brasil e para o mundo, a nossa querida Casa JK. Sejam todos bem-vindos. Agradeço ao deputado do Asperchi. E nós, neste momento, passaremos para a participação dos nossos convidados. E, como temos vários deputados que estão aqui participando conosco, nós vamos intercalar entre os convidados e os deputados. e quero, neste momento, já em conformidade com o professor Cleito, com os nossos deputados, primeiro ouvir aqui um dos nossos convidados, o convidado do deputado do Asperchi, para deixar aqui a sua mensagem. Vou combinar aqui com os convidados e com os deputados. Nós vamos limitar um tempo de, no máximo, cinco minutos. É claro que esse presidente aqui é bastante democrático. Se houver necessidade de elasticidade do tempo, nós assim entenderemos. Mas só para a gente manter o tempo regimental que é dispensado a esta audiência. Então, nós vamos... E dado o número de convidados e participantes, nós vamos limitar a cinco minutos. E, neste momento, eu quero passar aqui a palavra ao nosso ex-deputado estadual e foi sempre um grande defensor, pelo que o Duarte já disse aqui, me falou, da Casa Juscelino, o senhor Eduardo Ottoni, por gentileza, com a palavra. Muito grato. Grato, muito obrigado. Aprezadíssimo presidente, Bosco, apresado deputado Duarte, propositor desta audiência, demais deputados presentes à mesa, e me permitam a saudação especialíssima ao nosso deputado conterrâneo, professor Cleiton. Não nos encontramos há algum tempo já, e vamos nos reencontrar aqui. Senhoras e senhoras, demais componentes da mesa, com destaque ao nosso presidente da Casa Juscelino, o Serafimero Jardim, ao nosso prefeito de Diamantina, e permitam-me uma saudação muito especial, muito carinhosa e histórica ao deputado Genival Taurim, aqui presente, para a honra desta sessão. Mas, senhores e senhoras, a vida oferece essas oportunidades. Eu fui deputado de 86 a 90, e, chegando na Assembleia, recebo a visita do doutor Serafimero Jardim, meu amigo, já da década de 70, quando juntos trabalhamos no Banco da Enasa e convivíamos com o JK. E o Serafim me pediu, Eduardo, nós estamos com a Casa Juscelino, aquela situação toda, e nunca recebemos nenhuma ajuda oficial. E nós, então, fizemos uma proposição que foi aprovada rapidamente pela Assembleia, foi sancionada pelo governador Nito Cardoso, que, em reunião especial no Palácio da Liberdade, fez questão de receber Dona Sara Kubitschek, viúva, com a nossa presença de Serafim, e fez a primeira entrega, da primeira contribuição, vamos dizer assim, do governo de Minas para a manutenção e o funcionamento da Casa JK. Eu sou de sul de Minas, Serafim de Diamantina, e, de repente, estamos aqui hoje com o sul mineiro de Campo Bel, que está tentando aquilo que nós fizemos lá atrás, há 30 e poucos anos, agora, novamente, um sul de Minas se integrando com Minas e com o Brasil para salvar a Casa Juscelino Kubitschek. A minha presença aqui tem isso, um pouco da saudade, um pouco da história e um pouco do comprometimento nosso com a história do Brasil, que é Juscelino Kubitschek. Dispensável nós aqui declinarmos tudo que foi JK ou tudo que fez JK. Mas o importante é que nós temos um compromisso histórico, conforme bem disse o deputado Duarte. e a nossa presença para trazer a nossa solidariedade a este movimento para, juntos, tentarmos, novamente, fazer com que a Casa JK permaneça aberta, funcionando e honrando a memória daquele grande brasileiro. Ok. Deputado Eduardo Ottonio, contribuição importante a essa parte da história que foi construída aqui, essa lei que facultou a Casa JK o direito de receber a subvenção, engrandece muito o nosso encontro de hoje. Com licença ao presidente, eu queria, eu acho que o mais importante é ouvir os representantes da Casa primeiro contarem o seu momento e depois buscarmos alternativas. O senhor deseja falar? Pode. Então, os representantes da Casa, nós temos aqui o advogado e o senhor Serafim Jardim. eu acho que o doutor falando, pode primeiro? Então, nós vamos ouvir o senhor Serafim Jardim, que vai relatar o que está ocorrendo, o que ele espera, o que é preciso ser feito. Uma palavra, então, o senhor Serafim Jardim, presidente do Museu Casa de Juscelino. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao deputado Duarte Becher que teve essa oportunidade de nos trazer aqui para defender o JK e a sua casa. O que acontece é o seguinte, eu quero dizer que nas minhas palestras eu costumava dizer que é falar de Juscelino Kubitschek eu ficava um dia e uma noite. Vou tentar, em cinco minutos, dizer alguma coisa sobre a casa e sobre o Juscelino. A casa, em 9 de agosto de 1976, em frente ao Hotel Del Rey, o presidente JK me chama e me convida para almoçar na casa da sua sobrinha Beatriz Soares Pratos. Eu não pude aceitar o convite e outras coisas a fazer, ele me chama em particular e me pede dois favores. Colocaram a carta no correio para a sua amiga Vera Brante em Brasília e comprar a sua casinha em Diamantina. Acontece que, treze dias depois, num acidente na Via Druta, morre o presidente JK. Acidente este que até hoje não foi devidamente esclarecido. Eu passei, então, a lutar para restaurar a sua casinha em Diamantina. e, com várias dificuldades, demorei nove anos, de 1976 até 1985. E o primeiro chamamento que eu tive foi com relação a uma carta do arcibispo de Diamantina, Dom Geraldo Magela Reis, para o presidente dessa casa da Autocanabrava, dizendo que a casa de Juscelino estava em Diamantina praticamente a ruir. Depois, a própria, o jornal Voz de Diamantina chama atenção da inauguração do Memorial JK em Brasília, no dia 12 de setembro de 81, enquanto a sua casinha estava caindo. O que eu fiz? Fiz um relatório à dona Sara Kubitschek, e poucos dias depois recebia dela o apoio, não só dela, mas também da sua filha Márcia e da sua filha Manistela. Iniciei o trabalho, foram nove anos para iniciar a restauração da casa de JK. E inauguramos a casa no dia 12 de setembro de 1985 com a presença de dois governadores, Hélio Garcia de Minas Gerais e José Aparecido de Oliveira de Brasília. Os ministros, Zé Hugo Castelo Branco, representando o presidente da República, José Sarney, o ministro da Cultura, Luísio Pimenta, e o ministro da Minas e Energia, Aureliano Chave. Além da filha de JK, Maristela, e do saudoso presidente dessa casa na época, que era Agostinho Patrus, pai do atual presidente da Assembleia. Pois bem, trabalhei, estou na casa há 37 anos, fiz tudo o que eu pude fazer. Inclusive, eu gosto de dizer aqui que no balanço da casa de Juscelino, no dia 31 de dezembro de 2013, eu tinha um empréstimo na casa no valor de 91 mil reais. Eu emprestei a casa porque eu era o presidente, era o tesoureiro, enfim, era tudo da casa. Lutei para manter a casa sempre aberta. É a casa mais visitada de Diamantina. Acontece que, a partir de 2015, as coisas começaram a modificar. O convênio que foi assinado no dia 15, aliás, no ano de 2015, foi um convênio de 200 mil por ano que nós recebíamos. O outro já passou para 150 mil e nós ficamos 437 dias sem receber. 2017, recebemos o real. em 2018, em julho de 2018, já passou para 140 mil. Então, a casa não tinha mais condições de continuar aberta. Então, nós tivemos, não tivemos outra alternativa a fechar a casa. e aí eu ouvi o conselho do meu amigo Romulo, que é o gerente da casa, capitão da nossa gloriosa polícia militar, do nosso conselheiro e advogado Bernardo Franco Viana e não tivemos outra alternativa a não fechar a casa. Agora, eu acredito que a casa não vai demorar, não vai demorar a ser aberta, porque nós temos um vice-governador, filho de Diamantina, que conhece muito bem a casa e conhece muito bem o presidente da casa, Serafi Jardim, que hoje passa por um sofrimento terrível, porque tentaram me colocar de uma maneira totalmente diferente do que eu sou. Eu tenho 60 anos de vida pública, nunca tive meu nome em nada. Tentaram de todas as formas me atingir, mas não conseguiram me atingir, até hoje, e não vão conseguir. E eu espero que este nosso Diamantinense, o Paulo Brant, o nosso vice-governador vai dar o apoio necessário. E aqui está também a nossa secretária de junta, que também tenho certeza que vai encontrar uma forma, encontrar uma forma para que a casa seja aberta, porque a casa não pode ficar fechada, é o local mais visitado de Diamantina. E eu gostaria, para terminar, dizer o seguinte, eu fico triste quando eu vejo que JK não está sendo lembrado. Nós temos de voltar aos tempos de JK. Nós temos de voltar porque o presidente, eu lembro aqui, vou falar rapidamente, no quarto aniversário do governo de JK, ele dizia, vá adeando o rio, transpondo montanha, atravessando o planalto, o binômio é de transporte, vai levar o interior mineiro o meu, a minha mensagem. quando atravessava as portas do Palácio da Liberdade, prometi a este povo mais estrada e mais energia. E agora que comemoro o quarto aniversário do meu governo, vejo que tudo realizei. Se vos prometi 200 mil cavalos de força, aí estão 255 mil gerado pelas usinas de Tuntinga, Troqueiras e Piau e pelas duplicações de Gafanhoto e Pajoquim, além dos 150 mil por iniciativa própria em que meu governo deu todo apoio e Minas viu mudar o seu potencial elétrico de 200 mil para 600 mil cavalos de força. No que diz a rodovia, se vos prometi 2 mil quilômetros de novas e modernas rodovias, aí estão 3 mil e 87 quilômetros sucando em todas as direções. E assim era o JK. O que fez por Minas, o que fez por Belo Horizonte? As principais avenidas radiais de Belo Horizonte foram criadas pelo JK, Avenida Silviano Brandão, Avenida Antônio Carla, Avenida Francisco Sá, criou o bairro Sion, o bairro Cidade Jardim. Então, o presidente JK tem de estar presente sempre. E eu fico triste quando eu vejo o que está acontecendo com a Casa de JK. Mas tem certeza que nós, com o nosso deputado Duarte, mexer, vamos encontrar uma forma, porque a partir de hoje, deputado, o senhor pode ter certeza que a Casa de Juscelino estará sempre aberta para o senhor. E, Diamantina, o senhor tem de estar presente também na nossa cidade, porque o senhor, eu, quando eu o conheci, eu vi o seu valor, que tem vontade de trabalhar, de realizar o que o JK sempre fazia. Portanto, eu espero que nós formos encontrarmos aqui uma forma para que essa Casa seja aberta. Muito obrigado, meu deputado. Nós que agradecemos ao Serafim Mello Jardim, presidente do Museu Casa Juscelino, que, com a sua participação, de forma breve, é claro, tenho certeza que, se tivesse muito mais tempo, teria condições de contar muito mais histórias para nós e, sobretudo, ressaltar ainda mais a importância desse memorial, deste museu. Eu quero, antes de passar a palavra aqui ao próximo deputado, quero ainda registrar aqui a presença do Amarildo, de Rio Paranaíba, agradecê-lo e registrar a presença também dos vereadores Marcos Francisco dos Santos, vereador Diamantina, Antônio Aparecido Soares, também vereador de Diamantina e do vereador Evaldo José dos Santos, também da Câmara Municipal de Diamantina. Enfim, agradecê-los aí e que se sintam representados através do presidente que compõe conosco essa mesa aqui, o Edivan Silva Soares. Neste momento, eu passo a palavra para as suas considerações iniciais ao deputado professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente, deputado Bosco, boa tarde, deputado Duarte Besti, que é o propositor dessa audiência, deputado Marquinhos Lemes. Queria cumprimentar de uma maneira especial a todos que compõem essa mesa ao doutor Serafim. Dizer que é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Eu tenho alguns amigos que são amigos comuns ao senhor, doutor Serafim. E posso atestar nas suas breves palavras que tudo aquilo que me disseram é verdade. É um homem público, de grande honestidade, de grande compromisso com Minas Gerais e com a memória de Juscelino Kubitschek. Quero cumprimentar de uma maneira especial ao deputado Eduardo Ottoni, a quem eu tenho grande carinho e admiração. É um dos homens públicos a qual eu, como primeiro mandato, me espelho. É, para mim, um exemplo. Tem também uma grande amizade pelo seu filho, que é hoje presidente da Câmara de Vereadores da minha cidade de Varginha. A todos vocês que estão aqui nesse momento importante da nossa história, importante para essa casa. E, mais uma vez, o deputado Duarte Besti, a quem eu posso chamar de amigo pelo pouco tempo que nós aqui convivemos, mas eu já o considero assim. E eu queria dizer que chegou ao meu conhecimento a situação da casa e, quando eu ia fazer a proposição para essa audiência pública, alguém disse o deputado Duarte Besti já fez. Por que é um homem de visão? É alguém preocupado aqui com o nosso Estado? Eu também não tenho ação parlamentar em Diamantina e queria dizer, inclusive, para vocês, nesse momento. Esqueçam aqui o deputado e quem vai falar agora é o historiador. Eu sou mestre em história da história do Brasil e uma das grandes figuras da qual eu me debrucei com artigos publicados foi a figura de Juscelino Kubitschek. Também, Diamantina, como historiador, sempre foi a menina dos meus olhos aqui. Mais do que Ouro Preto, mais do que qualquer outra cidade histórica, foi um frequentador das Vesperatas de Diamantina e um frequentador assíduo da casa JK, doutor Serafim. E eu fico extremamente angustiado nesse momento quando o deputado Duarte Bessi traz aqui a notícia, até eu interromper em um determinado momento, de que a manutenção da casa custava apenas R$ 400 mil. Aí eu perguntei para ele, por mês? Ele me respondeu prontamente, por ano, o que são R$ 400 mil, eu pergunto para os senhores e para as senhoras, para a manutenção de uma casa que concentrava ali a memória, e eu arrisco dizer, da figura política mais importante da história do Estado de Minas Gerais. Mais importante. Coloco até, muito tranquilo o que eu vou dizer aqui como historiador, tiradentes, ele não chega no dedinho de JK. Muito tranquilamente eu digo isso. Agora, olha a situação que nós chegamos. Nós estamos aqui em uma audiência pública para, de certa forma, discutir algo que não deveria estar em discussão, porque é dever desse Estado, é obrigação do poder público, e aqui nós não estamos colocando nas costas do atual governo, mas nós precisamos sair dessa audiência aqui como a solução, porque a memória de Juscelino Kubitschek, ela deve ser preservada, porque preservar a memória de Juscelino Kubitschek é preservar a memória de todo o povo mineiro, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, onde falta ao nosso povo referências políticas e nós precisamos olhar mais para a história, precisamos ver mais JK, precisamos ter claro como que alguém pode, de fato, cumprir aquilo que havia prometido de transformar o Brasil 50 anos em 5, de fazer com que, ao caminhar pelo sul de Minas, deputado Dati Bixi, a gente olhe para o nosso mar de Minas, chamado Lago de Furnas, e se lembre que aquele Lago de Furnas ali é graças a Juscelino Kubitschek. Doutor Serafim, eu moro no Sion aqui, no bairro criado por JK. Quando nós percorremos as largas avenidas de Belo Horizonte, nós nos lembramos dele, quando nós caminhamos pela região de Três Marias, ali está o legado de Juscelino Kubitschek, eu morei no norte do país, e eu percorri muito tempo uma rodovia chamada Belém-Brasília, herança deixada pelo grande Juscelino Kubitschek. Será possível que nós não conseguimos manter uma simples casa, uma casa que traz a memória desse ícone da nossa história, considerado, inclusive, o maior brasileiro do último século, um estadista, um homem à frente de seu tempo, e cuja memória hoje ela é violada a partir do momento em que o Estado assina um atestado de incompetência ao não dar conta de preservar e de manter um legado deixado ali através da sua casa, como disse o doutor Serafim, o lugar mais frequentado da importante, histórica, cidade de Diamantina. eu me coloco então aqui nessa tarde, deputado Duarte Bechir, senhores e senhoras que estão aqui presentes, como alguém que abraça essa bandeira aqui de mandato para que todos os mineiros eles possam ter a oportunidade daqueles jovens que não foram ainda, aqueles que não conhecem, poder ter a grata honra de como eu tive na minha vida várias vezes de poder visitar a Casa JK. Doutor Serafim, nós vamos reabrir essa casa. Eu saio daqui, hoje vou ter que ir para uma outra audiência, mas com espírito de otimismo, que essa audiência e a presença inclusive aqui da subsecretária, como dizia o deputado Duarte Bechir, nos enche de esperança, a esperança de que esse governo ele vai sim preservar a memória desse homem notável chamado Juscelino Kubitschek. Muito obrigado e nós estamos juntos aí para essa bandeira. Muito bem, resolução da palavra o deputado professor Cleito, obrigado professor, sempre presente nas questões importantes em Minas Gerais. E, neste momento, passaremos a palavra ao doutor Bernardo Franco Viana, advogado e conselheiro da Casa Juscelino. Antes, porém, doutor, quero registrar e agradecer a presença do senhor José Vitalino, que está aqui presente, ex-prefeito de Capelinha, e é isso. Está aqui presente. Muito obrigado pela presença. Com a palavra o senhor Bernardo Franco Viana, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, senhores, senhoras presentes, autoridades, em quem cumprimento, na pessoa do deputado Eduardo Ottoni, pessoa que eu conheci hoje, mas que já o conheci, porque estou me dedicando ao problema da casa e tenho aqui até a proposição assinada por vossa excelência e vou me permitir ler para demonstrar que a casa de Juscelino ela é umbilicalmente ligada à Assembleia Legislativa. Datilografada ainda. Datilografada ainda. Então, a justificativa do senhor deputado disse, sua excelência, naquela oportunidade. A nossa iniciativa visa adotar a casa de Juscelino, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Diamantina, de maiores condições para cumprir o seu objetivo, que é adquirir, restaurar e conservar o imóvel onde viveu o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Diamantina, por se tratar de um patrimônio cultural indispensável à memória nacional. Conservar e divulgar convenientemente objetos escritos que lembrem a vida, a obra e os ideais de JK, promovendo a sua reunião e exposição permanente. Realizar periodicamente certames que estimulem o estudo da vida e da obra de JK, especialmente de caráter educativo, e promover intercâmbio cultural com entidades particulares e públicas nacionais ou estrangeiras. Portanto, trata-se de oferecer homenagem de Minas àquele seu filho tão ilustre que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, o grande estadista que tem depositado na casa de Juscelino objetos e documentos que a ele pertenceram, e principalmente a parte significativa da própria história do nosso povo e do nosso Estado. Nossa homenagem se estende também à ilustre senhora Sara Kubitschek, viúva do grande presidente, que tem lutado com persistência e dedicação para manter viva e acesa a memória do inesquecível de Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Serafim Melo Jardim, idealizador, fundador e presidente da casa de Juscelino, deputado Eduardo Ottonio. Em 1987. E hoje nós estamos aqui para discutir justamente essa questão da ajuda à casa de Juscelino, porque, muito embora seja uma sociedade civil sem fins lucrativos, ela depende do poder público para sobreviver. E essa dependência ela é notória, até notória, porque, diariamente, nós nos deparamos com as notícias das dificuldades por que passam os museus essas questões. Portanto, o Estado de Minas Gerais sempre supriu a casa de Juscelino, tudo com base na lei do deputado Eduardo Ottonio. O eminente presidente trouxe da casa de Juscelino, trouxe a questão dos convênios. E eu vou explicar, portanto, dentro da minha, do meu tempo, vou tentar explicar o que aconteceu com relação aos convênios. Essa lei, a lei do deputado Eduardo Ottonio, ela vem sendo cumprida. E, ultimamente, ela foi cumprida com assinatura de convênios entre a casa de Juscelino e a Secretaria de Estado da Cultura. 2015, foi feito o convênio de 200 mil reais. 2016, um convênio de 150 mil reais. 2017, não foi celebrado o convênio. E é importante dizer que é nesse ponto que reside, que começa a derrocada da casa de Juscelino. O ano de 2017, não foi celebrado o convênio e não foi liberado o recurso público para a casa de Juscelino. 2017. 2018, em julho, é liberado o valor de 140 mil reais para a casa de Juscelino. Resultado, ficou um ano sem o orçamento. Então, o Serafim buscou, e eu acompanhei de perto isso, buscou, de todas as formas, manter a casa aberta à visitação, mas não encontrou condição material, porque a principal fonte de recurso da casa é a ajuda estadual. Sem a ajuda estadual, nenhuma instituição desse porte da casa de Juscelino se sustenta, a não ser que tenha um incentivador privado através da lei Rouanet. Então, o que se faz, o que se busca é justamente o cumprimento da lei do deputado da Assembleia. No momento em que a lei foi aprovada pela Assembleia, ela é uma lei desta casa. E entendemos nós que a lei referente ao ano 2017 deve ser cumprida como para poder viabilizar a atividade da casa. E também para o exercício corrente, porque o valor liberado em 2018 já se expirou. 140 mil dividido por 12 meses dá pouco mais de 10 mil reais por mês para manter a obra do presidente JK. Aquela casa que todo mundo visita. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, que é uma explicação através da qual como se dá a liberação dos recursos, como se dá o cumprimento da lei 9722 de autoria, da lei de autoria do deputado Eduardo Autônia, aprovada por essa casa. Então, esse cumprimento se dá através de convênios celebrados de forma anual e tem outro problema, porque esses convênios demandam uma burocracia, todo ano tem que ser assinado, então, não tem uma data certa para se liberar o convênio. esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. O segundo ponto que eu queria abordar é a questão da, uma questão que foi colocada e reiteradamente ela é posta, e eu acho que merece uma defesa aqui na comissão, é que diz respeito à prestação de contas do ano 2013. Isso porque, diante dos acontecimentos que se seguiram, a Secretaria de Cultura, ela levantou pendências, pendências na prestação de contas do ano de 2013. Então, vejam, senhores, no ano de 2018, no ano de 2018, a Secretaria de Cultura levanta pendências da prestação de contas do exercício de 2013, do convênio de 2013. E o que foi essa pendência? Essa pendência seria referente a vários pontos da prestação de contas. Fizemos a defesa veemente, no âmbito da Secretaria de Cultura, e restaram dois pontos que não foram aceitos pela Secretaria de Cultura. Despesas totalizando R$ 26.765,00 em utilização da meta transportes para o presidente, que o plano de trabalho previu R$ 11.000,00. E despesas totalizando R$ 4.196,00, que o plano de trabalho previu R$ 2.600,00. Vejam, os senhores, estávamos em 2018, o Estado, depois de 2013, firmou o convênio 2014, 2015, 2016, 2017, não firmou o convênio, 2018, firmou o convênio e fez um exame da prestação de contas de 2013. E essa prestação de contas do ano de 2013, ela, além de ser absolutamente intempestiva, ela não se sustenta. Por que, senhor presidente, não se sustenta? Porque, na hora que fez o plano de trabalho, tinha, o plano de trabalho, ele fez uma previsão orçamentária, liberou-se os R$ 200.000,00, mas, dentro desse orçamento de R$ 200.000,00, dentro do orçamento, houve uma majoração de uma despesa referente a transporte, referente a transporte. Por quê? Porque a casa de Juscelino, no ano 2013, fechou o escritório de representação em Belo Horizonte. O presidente Serafim Melo Jardim teve que mudar para Diamantina. Obviamente, aumentou a rúbrica de despesa de transporte. Não houve dano. Isso é muito bom que se deixe claro, porque, às vezes, na conversa, ah, mas a casa tem pendência. não tem pendência. A casa de Juscelino não tem nenhuma pendência. Todos os recursos públicos foram a prestação de conta foi apresentada, inclusive, o último, do ano 2018, foi apresentada na semana passada, de forma antecipada, apresentamos todas as contas. Foram achar uma questão de menor importância. Por quê menor importância? Porque houve, sim, uma alteração da despesa dentro do plano de trabalho. Não houve desvio de recursos, não houve malversação de recursos, houve um incremento de uma despesa, mas tudo dentro do orçamento e tudo objetivando o objeto do convênio, que é o engrandecimento da casa de Juscelino. O presidente da Casa de Juscelino tem que se deslocar para Belo Horizonte, tem que voltar para Diamantina, porque não tem mais o escritório aqui, portanto, houve essa alteração da rúdica, mas não excedeu o orçamento, não excedeu os 200 mil. Então, é bom que fique claro, porque às vezes a gente conversa assim, mas tem pendência na casa. Não tem pendência. Além do que não tem pendência, essa questão nós apresentamos em defesa, não foi aceita pelo secretário de Cultura de então, a defesa não foi aceita e a casa foi bloqueada no CIAF. então seria a derrocada da casa. Não tivemos alternativa, fomos à justiça e o Poder Judiciário deferiu a liminar com base nos nossos argumentos, determinando a retirada do nome da casa, do CIAF. É decisão liminar, mas está em vigor. Ao que saiba, não foi revogada. Então, que fique claro, a casa de Juscelino não tem pendências, não tem pendências. a pendência que tem é a pendência judicial, porque são esses dois pontos que aqui tratei. A questão da prestação de contas de 2013, este é um ponto importante. E um último ponto, senhor presidente, pedindo desculpa por me exceder no tempo, é uma questão técnica também importantíssima, que diz respeito à nova lei marco regulatório da organização da sociedade civil, que às vezes se alega, ah, mas teria que ter chamamento, teria que ter licitação da casa de Juscelino. Mas o próprio Estado de Minas Gerais, no plano de trabalho do ano de 2018, o parecer jurídico que subsidiou o plano de trabalho, diz muito claramente, eu abro aspas, ressalte-se que a formalização do presente termo de fomento não necessita de chamamento público que a preceda, tendo em vista que o recurso a ser destinado ao referido termo de fomento em conta previsão legal, destinando a casa, destinado o referido recurso à casa de Juscelino, se enquadrando em hipótese exemplificativa de inexigibilidade prevista no inciso 2 do artigo 31 da lei 13.019-2014. Portanto, a questão é legal. E mais, tanto é legal a casa de Juscelino, a instituição, ela tem um termo de sessão do Estado de Minas Gerais para que ocupe as instalações da casa de Juscelino por 20 anos. Por quê? Ali, aquele acervo que está na casa, da casa de Juscelino, é a única que tem a casa de Juscelino. A questão, ela é legal. Então, essa questão de chamamento também não tem impedimento nenhum. O próprio Estado de Minas Gerais coloca isso na justificativa do termo de fomento. Senhor presidente, pedindo desculpas por me exceder no tempo, mas eu gostaria de deixar muito claro esses dois pontos, que é o ponto em que se alega, em que se alega, às vezes, em conversa, a gente escuta que tem pendência ou não tem pendência, digo aos senhores, hoje o que tem a pendência é judicial desses dois pontos. Não teve dano porque se reverteu a casa de Juscelino e não tem que ter chamamento público porque a própria, o próprio Estado de Minas Gerais fala que é inexigibilidade. Como vai fazer licitação se a própria lei aqui da Assembleia que manda o Estado contribuir com os valores? portanto, terminando e caminhando para a proposta que tenho a colocar a nobre Assembleia de forma muito humilde, seria a solução do problema no nosso ponto de vista da casa de Juscelino seria o cumprimento da lei no ano 2017, inclusive, isso já poderia ter sido colocado numa ação judicial, mas temos que ter diálogo e o Serafim busca em última instância o diálogo e essa reunião é importante para isso, o cumprimento da lei de 2017 porque isso geraria uma tranquilidade para a casa que está os compromissos sem atraso e a assinatura do termo de convênio para o ano de 2019, 2020 com liberação dos recursos. Essa situação equacionaria o problema da casa com o passado que ela tem, hoje ela tem uma dívida que nós estimamos, obviamente, essa dívida flutua diariamente, mas estimamos em R$ 100 mil, despesas que são mais urgentes são os funcionários da casa, por que fechar a casa? Porque ele não pode exigir que o funcionário que não está recebendo salários atenda bem ao turista e queremos atender, mas queremos atender bem, queremos que o turista se sinta em casa, na casa de JK. Portanto, essa seria, de forma muito humilde, a nossa sugestão para vossas excelências. E agradeço muito a palavra, senhor presidente, eminentes deputados, e colocamos à disposição. Muito bem, agradecemos, doutor Bernardo Franco, Viana, pela vossa explanação, que foi clara, objetiva, e calcada também no embasamento jurídico e técnico, que isso, com certeza, traz até mais segurança para a nossa representante aqui da Secretaria de Cultura e para o nosso governo do Estado. Bom, quero registrar e agradecer também a presença do doutor Eduardo Bernes aqui conosco, muito obrigado, doutor Eduardo, pela presença. e já temos aqui um requerimento formulado aqui, assinado por todos os deputados, não é que mesmo antes da conclusão da audiência, já está formatando aqui esse requerimento, que eu passo a fazer leitura, pode ser, deputado? Claro. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura pedir de providências para que antecipe para o mês de maio de 2019 o pagamento da subvenção destinada à Casa Juscelino no município de Amantina, de modo a garantir a reabertura desse espaço. Sala das Comissões, 24 de abril de 2019, deputado Duarte Besti, deputado professor Clayton, deputado Bosco e deputado também Marquinhos Lemos, que assina conosco também este requerimento. Já vou colocar desde já em votação em votação o requerimento, senhores deputados que aprovam, permanência como se encontram, aprovado. Não vamos ter nem o trabalho do Correio porque temos aqui hoje conosco a grata presença aqui da secretária de junta conosco. Então, já podemos providenciar aí já o encaminhamento já pessoal. Bom, neste momento eu passo a palavra ao deputado Carlinhos Lemos para as suas considerações, Marquinhos Lemos para as suas considerações iniciais. Marquinhos, por favor. Quero também cumprimentar da minha boa tarde ao nosso presidente Bosco, colega vereador, professor Cleito. Cumprimento também aqui nosso, já parabenizo, o nosso colega deputado Eduardo Bechir pela sua iniciativa e cumprimento nosso prefeito lá de Diamantina, Juscelino Roque, presidente da Câmara e aqui também representando os vereadores de Diamantina, vereador Edivan, nosso vereador Marcos Fonseca, vereador Toninho do Guinda, vereador Evaldo Santos, também se fazem presentes. meu amigo também, ex-deputado aqui da casa, a liderança política lá da nossa região e de Minas, o ex-deputado Luiz Henrique. Eu quero dizer que eu fico muito à vontade de estar aqui hoje nessa audiência e ao cumprimentar o presidente da casa Juscelino, Serafim Jardim, eu quero dizer que eu fico à vontade, principalmente quando o requerimento para solicitando essa audiência tenha partido não de um deputado lá da região, não de uma pessoa lá da região, e sim lá do sul de Minas. porque isso é a demonstração de que nosso saudoso Juscelino, ele não era de Diamantina, ele não era do Vale de Ectionha, Juscelino era de Minas e do Brasil. Então, por isso que é oportuno que esse requerimento tenha vindo justamente de um deputado lá do sul de Minas, porque se já dizem que santo de casa não faz milagre, é mais uma vez a demonstração de que o Juscelino ultrapassa isso. Então, eu fico aqui agradecido, sabe, e ao mesmo tempo me coloco também à disposição, coloco o mandato e estarei aí sempre à disposição dos companheiros e principalmente da questão muito importante para nós, que é a manutenção da casa de Juscelino. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época em que aparecem tantos líderes, mitos, e que a gente sabe que, na maioria das vezes, muito duvidosos. E quando fala de um líder, de um político como Juscelino, é lembrar e com saudade de um tempo onde a gente tinha essas pessoas, essas lideranças que davam gosto e que davam para nós uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um conforto em poder dizer que, de fato, eram líderes, eram os políticos que nos representavam. E a casa de Juscelino, não precisa ficar aqui falando tanto da casa de Juscelino, da necessidade da manutenção dessa casa, porque, como já foi falado aqui por todos, não é uma questão só financeira, sabe, secretária, não é só a questão financeira, é uma questão que, se hoje também a gente fala tanto do novo, mas nós tínhamos que lembrar do passado, nós tínhamos que manter essa memória e, principalmente, os bons exemplos, principalmente, os bons exemplos que sempre aconteceram e que nós estamos precisando tanto na política. Então, eu acho que a manutenção da casa de Juscelino é manter essa memória viva de uma liderança, de um político que fez tanto por Belo Horizonte, por Minas e por Brasil. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha solidariedade com essa causa e coloco o meu mandato à disposição. Vamos juntos pedir aí, torcer para que o governo reveja, reconheça a importância dessa casa e entenda que o valor que será disponível para essa casa não vai causar tanto estrago a Minas Gerais, não vai ser isso que vai estar inviabilizando o governo. E a memória precisa ser preservada. Muito obrigado. Vamos estar aí à disposição. Muito bem, deputado Marquinhos Lemos. Também muito obrigado pela participação, sempre presente nesta comissão de cultura defendendo as questões culturais de Minas Gerais. Neste momento, eu passo a palavra ao próximo convidado nosso, ao nosso prefeito de Diamantina, prefeito Juscelino Brasiliano Roque, com a palavra por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro deixar aqui o nosso agradecimento ao deputado Duarte Bechir pela sensibilidade e pelo amor à nossa história, porque ninguém vive sem passado. Não se constrói futuro com o futuro. Eu tenho dito isso e o Brasil ainda tem as cidades, as nossas localidades, ainda tem ainda em construir o futuro do nada. O futuro a gente constrói com a história, com as vivências do passado, com atitudes do presente, como essa aqui. E a casa de JK é um bom exemplo disso. Mas também é um bom exemplo que precisa modernizar. É um bom exemplo também que precisa. de valorizar o passado, eu coloquei isso em uma correspondência, e mais coisas, que será afim ou é o elo perfeito entre o passado, o presente, e vai deixar para nós, as gerações, que virão. Nós hoje, e as gerações que virão. a história de um presidente único, talvez no mundo, pela simpatia, pela sinceridade, pela harmonia, pelo entusiasmo e pelo convívio com a cultura, com a arte, com a música, não só com a administração. Deixou exemplo para o mundo inteiro. Então, caro Eduardo Bechim, meu grande abraço e agradecimento. Eu estou do lado aqui de uma pessoa que pouca gente conhece do nosso lado lá, viu, Eduardo? Eduardo Ottoni, que está ali datilografado, uma correspondência, não é? De onde veio a sustentabilidade da casa até agora. Então, recebam meus parabéns e eu peço aqui, gente, uma salva de palmas. Porque, quando eu falo aqui do passado, o passado que está aqui presente com a gente, está aí, está sendo lembrado. O doutor Bernardo, que a gente já teve, já conversamos também. ao Serafim Jardim, que eu acabei de tecer essa homenagem. A secretária Solana, que eu já tive com ela, é uma pessoa sensível e é uma pessoa que é a cara da cultura de Minas Gerais. Viu, Solana? Receba o nosso apoio de uma cidade que é patrimônio do mundo e de uma cidade que está fazendo, muitas vezes, o papel do Estado. Eu falo aqui como executivo. a gente está conversando aqui, batendo papo e tudo bem e tal, e eu estou vendo o apoio da Assembleia, porque nasceu, foi aqui, o sustento dessa casa, Juscelino, mas num tempo em que as relações eram diferentes, as coisas evoluíram. Então, que o Estado cumpra o papel dele e, quando a gente fala Estado, aqui eu não estou falando do governador nem de deputados, é o Estado que está aí, vocês que foram eleitos, todos nós, o governo que foi eleito, porque todos nós estamos de passagem. Mas que também a relação entre a Casa JK, a Casa JK, que não é só de Diamantina, ela é do mundo, é a mais visitada, como o Serafim falou, e a Prefeitura de Diamantina, junto com a Câmara Municipal, que é o Legislativo, tem uma relação mais oxigenada. essa é a minha pauta. Porque a gente fica dependendo só da torneirinha do Estado. O dia que ela fecha, acontece isso aí. É obrigação do Estado, sim, mas é obrigação de todos nós estarmos construindo, junto com o Estado, pela importância dessa Casa para o mundo, um estudo para a gente falar um pouco da história, do civismo em Minas Gerais. porque aqui Minas é o berço dessa civilização brasileira. Não tenham dúvidas. Então, está aqui o nosso Legislativo. Eu queria me apresentar. Meu nome é Juscelino Brasiliano Roque, eu nasci dia 21 de abril de 1960, dia que inaugurou Brasília. Eu recebi, quando eu nasci, eu não, meu pai, meu avô, receberam um telegrama cumprimentando pelo meu nascimento. 21 de abril de 1960. Fiz 59 anos junto com o Brasília. Eu tenho violão autografado por Juscelino e tudo mais. Então, a minha vida nasceu dentro da música. E eu sei o que é ser um Juscelinista. Eu sei. Só para vocês terem uma ideia, quando eu volto ao poder do Executivo e dos Executivos de Minas Gerais e do Brasil, o recurso fica todo no Federal. Se distribui pouco para o Estado e muito menos onde as coisas acontecem. Porque é lá que acontece, é lá que o Serafim abre a porta da casa todos os dias. É lá que ele paga as contas. E é lá que a gente sente na ponta quando o turista pergunta por que a casa está fechada. é lá que a gente sente na ponta. E eu, com esse nome, com essa história, e é uma história de voluntariado, diga-se de passagem, eu entrei na política porque eu tenho um trabalho voluntário. E trabalho voluntário é bom só quando a pessoa precisa de uma casa de saúde, como eu vou fazer 20 anos lá na Santa Casa, uma casa de 1790, só para vocês terem ideia. Aí, quando precisa da gente, vai lá. Quando não precisa, passa na porta correndo. É assim que acontece. E é assim que acontece na casa de Juscelino também. Nós precisamos de construir raízes fortes para que essa casa, que é uma vergonha para nós, mineiros, o que está acontecendo, é uma grande vergonha para nós. Então, é necessário que, além do Estado colocar recurso, que é obrigação, é que a gente construa, que a gente volte a oxigenar as relações junto com a vocação da Casa de Juscelino, que é preservar a história e a memória desse grande mineiro, desse grande amantinense e desse grande brasileiro. Esse é o nosso objetivo, seguir a vocação desse cara que está ensinando para o mundo que não adianta dar mais volta, não, gente. O caminho é da simplicidade, o caminho é do trabalho, o caminho é da honestidade. Está nos ensinando que ensine também aqui, na Assembleia, que nasceu daqui, através do senhor, deputado, que eu tenho a honra de estar aqui do lado. Então, eu estive no Ministério do Turismo com o Eduardo Alvaro Antônio, essa semana passada, comentei com ele. Nós temos algumas ideias que muitas vezes são mal compreendidas e eu vou continuar com elas, porque eu tenho convicção que elas estão corretas. Vejo que nós precisamos, sim, bater um papo a partir daqui, sentar todos os dias, porque esse distanciamento entre as instituições cria um vácuo e esse vácuo, esse buraco negro, ele é preenchido por vaidades, por mentiras, por calúnias, por falta de profissionalismo e tudo mais que não traz o desenvolvimento social sustentável. É uma vergonha uma casa dessa estar fechada. Vocês podem me perguntar, e a prefeitura fez o quê? Eu ando bancando o Estado e eu ando bancando a Federação. Os municípios, o Executivo não aguentam mais pagar desde cartório eleitoral ao Estado ficar devendo, igual está devendo a gente diamantina, 32 milhões de reais. E, para manter tudo em dia, eu tenho que deixar de tapar um buraco, eu tenho que deixar de comprar um remédio, eu tenho que deixar de fazer outras coisas básicas que o Estado e o governo federal deveriam estar fazendo. Então, eu falo como prefeito e falo como um bom administrador que sou, trabalhando com pouco recurso. Não estou colocando culpa em governo nenhum, estou falando dos governos, dos governos, e, muitas vezes, desastrados, que fizeram pouco caso com dinheiro público. E a consequência é essa que está aí. Então, a gente tem um apoio, sim, a gente confia nesse governo, eu confio nesse governo, como confio no governo federal, porque, para fazer a mesma coisa, é o princípio da loucura. Qual é o princípio da loucura? É continuar fazendo a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Vamos mudar. E está aqui um exemplo para a gente, para a gente começar a fazer uma alta reflexão. Nesse tempo agora de quaresma, de páscoa, vamos tentar mudar um pouco, cada um de nós, como instituição, como prefeito, como Câmara Municipal, como presidente das instituições. É preciso que a gente comece a raciocinar um pouco. Aonde nós estamos errando? E precisamos, sim, do apoio de todos vocês e dessa casa que está aqui, que é o berço da civilização brasileira. Tantas pessoas passaram por aqui que deixaram um rastro ótimo, que deixaram um rastro e um exemplo da história de Minas Gerais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito Juscelino Brasiliano Roque, muito obrigado, prefeito, pela participação, e nesse momento agora passamos a palavra também para as suas breves considerações, representando aqui a Câmara Municipal Diamantina, o vereador, presidente Edivan Silva Soares. Obrigado, senhor presidente da Comissão de Cultura, deputado Bosco. Cumprimentar aqui e agradecer ao deputado Duarte Bechir, autor desse requerimento. Agradecer e parabenizar, deputado, grande iniciativa, a qual os trouxe até aqui, com grandes esperanças de colher bons frutos. Cumprimentar aqui o presidente da Casa JK, o senhor Serafim Jardim. cumprimentar em nome do Antônio Soares aqui, todos os vereadores, parceiros aqui de Diamantina, a qual também cumprimento todos os vereadores de outras cidades. Cumprimentar o Rosilmira Interportes, chefe de comunicação da nossa Câmara Municipal, a qual cumprimento outros servidores da nossa Câmara e da Assembleia. e, enfim, cumprimentar todo o público presente aqui. Quanto à importância da Casa, seu presidente, já foi citado por todos que me antecederam a fala, o presidente da Casa Serafim Jardim citou a grande história que traz a memória do Juscelino, um dos grandes estadistas do país. É a casa mais movimentada da cidade de Diamantina, é uma máquina que fomenta o nosso turismo, a qual o prefeito acabou de citar. São perguntas que ficam no ar todos os dias, o porquê da casa estar fechada. E eu vejo que essa grande iniciativa aqui dos senhores colherem os bons frutos para que possamos levar a nossa querida cidade de Diamantina, que essa casa será reaberta o mais breve possível. E quero aqui também deixar meu agradecimento, meu abraço, e no mesmo tempo meu pedido de socorro à nossa secretária de junta aqui, a Solanda, que atenda esse requerimento aqui, aprovado pelos deputados, secretária, e que a partir de hoje nós podemos já publicar essa maravilhosa notícia para todos os diamantinenses, os mineiros, para todos os turistas que visitam a nossa cidade de Diamantina, a qual foi citado aqui. Não é só os mineiros, são os turistas de todos os países a qual visitam aquela casa. Agradecer mais uma vez, seu presidente, pela oportunidade da fala. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente Edivan Silva Soares, que você possa levar o abraço da Assembleia a todos os vereadores da Câmara Municipal de Diamantina. Bom, nesse momento ouviremos com muito carinho o nosso ex-deputado por Minas Gerais, grande deputado nessa casa, Luiz Henrique, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar o Bosco, colega meu aqui na 17ª legislatura, e lembrar, Bosco, nós fazíamos parte, não só do IDENE, mas da Comissão de Cultura, e eu fico satisfeito em saber que você hoje está presidindo muito bem, não é, Berchê, esta casa. É um prazer aqui cumprimentar também a todos os funcionários dessa casa, fazer uma saudação para lá de especial ao propositor desse requerimento, já mostrando, Berchê, grande sensibilidade, fui colega do Berchê aqui, sei da punjança, da luta, não é à toa que o senhor Afim Jardim o comparou com o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele está, realmente abraçou essa ideia, e pelo que eu vejo aqui, pelo desenrolar das ações, sairemos daqui hoje, Márcia, com resultados bastante positivos. Quero cumprimentar um conterrâneo de Vale de Equitonha, Marquinhos Lemos, foi professor ligado às causas sociais da região, e, por falar em causas sociais, Bechê já está abraçando um outro grande problema que Diamantino hoje enfrenta, a questão do garimpo sustentável, e nós estaremos, Marcos, através de um requerimento que você fez da Câmara, sugerindo uma audiência pública, e até uma mudança na lei, para que o garimpo possa voltar à Diamantina, porque Diamantina tem uma ligação muito grande com o garimpo, e uma das grandes pedras preciosas garimpadas em Diamantina foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas, num segundo momento, o Bechê estará abraçando uma causa. E eu gostaria de parabenizar a Diamantina aqui hoje, na pessoa do prefeito e do presidente da Câmara, porque, acima de divergências políticas, está a nossa cidade. Então, neste momento, sabe, Eduardo Ottoni, a gente se sente protegido e resguardado com o nome dessa grande cidade. Quero cumprimentar o ex-deputado Eduardo Ottoni e fazer também, Eduardo, uma abordagem especial ao ilustre amigo Genival Torim, exemplo, como político, que eu gostaria de ouvi-lo aqui hoje, amigo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. É uma honra, Genival, tê-lo aqui hoje nessa reunião. E, por falar em honra, a gente tem que lembrar aquela frase batida do Bertolt Brecht, que fala dos homens imprescindíveis. E nós temos aqui o Serafim Jardim, ligado à memória, para mim, do maior estadista que esse país já teve. todos aqui falaram de Juscelino e a gente vai a qualquer lugar que você olha, você vê Juscelino, até no nosso plenário, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Falaram que Diamantina é patrimônio cultural da humanidade, terra de Juscelino. A Pampulha também é obra do Juscelino. Brasília também é obra do Juscelino. Neste momento que a gente vê a política, o povo com descrédito na política, quando surgirá um novo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Agora, hoje, eu não vou falar que a casa está fechada, porque a casa reabriu. Ela reabriu quando Solana aqui está, quando Bernardo aqui vem representando o nosso vice-governador Brant e o prefeito falou de serenata. Brant, nada mais é do que um integrante do Clube da Esquina, irmão do Fernando Brant, aquele que levou Diamantina aos quatro cantos do mundo através da poesia. E a poesia passa a ser a mais dura versão dos fatos, quando a gente vê o Museu Juscelino fechado. Mas, eu gostaria de também, como falou aqui o deputado professor Clayton, de que ele sai daqui com ideais positivos. E Juscelino falava o seguinte, o positivo também erra, mas o negativista já começa errando. então hoje aqui não tem começo negativado. Vamos sair daqui inspirados, unidos, sabe, Juscelino? Você não está sozinho lá na administração do município, não. Você conta com o Marquinhos, com os deputados votados na região, e se Duarte Bechir não foi votado, é questão de tempo. Sabe, Duarte, é questão de tempo. agora eu quero falar aqui sobre a Câmara, na pessoa do Edivan, dos nossos amigos aqui, Marcos Fonseca, Toninho Duguinho, Devaldo, do assessor da Câmara, Rosemiro, que bom que vocês estão presentes aqui hoje nessa reunião tão importante, não só para a Diamantina, mas pela preservação, Boço, da memória do povo brasileiro. Parabéns, Assembleia, parabéns, Duarte Bechir. Muito obrigado ao sempre deputado Luiz Henrique. Quero passar a palavra agora à Márcia Ribeiro, diretora da empresa Norte Rosa Produções, para suas considerações. Boa tarde, obrigada, cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos, ser bastante breve. Eu acho essa discussão, até subindo um pouquinho, o farol, num momento extremamente delicado que a cultura está vivendo no Brasil. Ontem, inclusive, da mudança na Lei Rouanet, eu li a matéria, falei, acho que, de fato, mexe pouco ali no que hoje não adianta se aprovar se você não captar. Mas eu fiquei mais assustada foi com os comentários abaixo da matéria. E por que eu fiquei assustada com isso? Porque mostra o tanto que a gente, cidadão, não conhece das leis, não conhece da cultura, e, por isso, a gente não sabe defender o nosso patrimônio. É lamentável o nosso desconhecimento do nosso patrimônio, do quanto que, se a gente não se apodera, a gente passa por isso. como cidadã, eu fiquei um pouco emocionada e, ao mesmo tempo, constrangida, vendo esse grande homem, que é Serafim, lutar durante tanto tempo como se fosse a casa dele, como se casa de Juscelino não fosse uma casa do Brasil. Parece que ele está pedindo um favor para a gente. Isso é vergonhoso, sim. E, como profissional da cultura, eu me aproximei de Diamantina, um pouco por você, Luiz Henrique. Fiz, há pouco tempo atrás, um festival de jazz, e, quando a gente chegou na cidade, não tem jeito de chegar em Diamantina sem pedir licença, sem passar pela casa de Juscelino. E foi lá que a gente fez a abertura do jazz. E fez porque, antes de ser político, ele era um cidadão que vibrava, que amava, era o presidente Bossa Nova. Enfim, naquele momento, não tendo conhecimento, eu cheguei num momento já de fragilidade da casa. Fizemos uma noite bela, mas a gente já se envolveu com aquele momento tão delicado que o Serafim já estava vivendo. Desde então, a Nó de Rosa e mais alguns amigos, a Bete Figueiredo está aqui, que sempre foi um braço direito, o Serafim, nesses últimos anos, tentando juntar pontas, conectar pessoas para que não acontecesse o que aconteceu. Como bem diz o Luiz agora, a gente não pode ser negativista, mas eu acho que, num momento delicado como esse, também é um momento que a gente enxerga, nesse caos, o momento de a gente começar de novo e fazer o melhor, principalmente tirando o peso, que é deixar por 37 anos esse guerreiro à frente da casa, todo ano nessa luta para conseguir essa verba, como alguém aqui dessa mesa disse, 400 mil por ano é tão pouco? Não, ele nunca recebeu 400. A verba maior que ele recebeu foi 200. E, mesmo assim, ele conseguiu fazer esse milagre de manter a casa aberta. Então, para mim, todas as questões graves que o Brasil está vivendo levam a um único ponto, que é a educação. Enquanto a gente não se conscientizar, não tomar esse poder do conhecimento, seja do nosso patrimônio, seja do valor dos homens que deixaram seus legados, para a gente não deixar que isso aconteça, vamos sempre voltar a esse retrocesso. Ao invés de estarmos aqui pensando em como incrementar a casa de Juscelino, nós estamos aqui voltando àquele trabalho lá de 1976, quando ele lutou tanto para conseguir comprar a casa do presidente. O que eu fiz como profissional, como os outros amigos do Serafim, nós tentamos alguns projetos. Temos hoje um projeto de lei aprovado na Ruanê, no valor bem acima do que esse convênio. Conseguimos uma aprovação sem nenhum corte de 1 milhão e 400. Por quê? Porque a gente enxergou mais do que só a manutenção da casa. A gente enxergou toda a capacidade que essa marca tão forte nacionalmente pode trazer para a Diamantina e para o Estado, que é o que Juscelino pode promover e ser exemplo, e deve ser para todos nós, para a nova geração. Então, a gente criou várias oportunidades. E a minha esperança aqui hoje, na verdade, também passa pela Solanda. Solanda, seu peso está ficando forte, porque eu sou contemporânea de Solanda já em várias áreas. Solanda lá na presidência da Fundação Clóvis Salgado, quando ela foi para Brasília, no Ministério da Cultura. Então, realmente, eu tenho esperança, não pelo cargo, porque eu sei que o Estado está precisando de todas as parcerias possíveis, mas eu sei que ela é uma pessoa de construir essas conexões. Então, também estou me colocando à disposição. Não acho que o Estado sozinho é capaz de nada, mas eu acho que, se a gente levar a sério e cada um fizer o que pode e a gente tomar esse poder para a gente, de resolver, só assim a gente vai encontrar a solução. Então, acho que o Serafim Sabe tem tido na gente esse apoio para tudo que a gente pode construir de projeto, de propostas, enfim, tudo o que ele precisa para que a gente abra logo essa casa e não só abrir, mas eu acho que elevar, fazer tudo que a marca Juscelino é capaz de fazer. É isso. Márcia, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelo seu entusiasmo, não só pela casa de Juscelino, mas também pela cultura. Eu quero, neste momento, passar a palavra ao Bernardo Brandão Viana, que neste ato aqui representa aqui o nosso querido vice-governador Paulo Branche. Pois não, Bernardo, a palavra agora é com você. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente e deputado Bosco, conterrâneo do nosso governador Romeu Zema, deputado Duarte Bechir, deputado Marquinhos, que esteve aqui com a gente, deputado Cleiton também, que estava aqui, aos ex-deputados aqui presentes, prefeito, aos vereadores aqui presentes também e todos os demais. O vice-governador, infelizmente, já tinha outros compromissos marcados, ele não pôde comparecer aqui nessa reunião, mas achou por bem enviar um representante pela importância do tema que aqui é tratado. Não somente por ele ter sido secretário de Cultura, conhecer muito bem a casa de Juscelino, mas por ser diamantinense. E, quando a gente fala de Diamantina com o vice-governador, ele brilha os olhos. Então, ele tem um carinho imenso com a terra natal dele e achou pertinente que estivéssemos aqui participando dessa reunião tão importante para a Diamantina e para a Milha Gerais e para o Brasil, com certeza. O deputado Marquinhos, o deputado Duarte, eles já estiveram conosco em outras oportunidades, apresentaram essa demanda, mais no início do governo. A gente já sabia da situação que era eminente, esse fechamento. E, junto com a Secretaria de Cultura, algumas soluções começaram a ser buscadas. A Solanda vai falar um pouco melhor de como que o governo enxerga hoje a forma de a gente reabrir a casa de Juscelino, mas, como bem o deputado Cleiton falou e o ex-deputado Luiz também falou, a gente tem que ser otimista. E a frase do Juscelino é realmente muito pertinente nesse momento. Eu ia falar a ela, se o homem antecedeu, que o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então, a gente está muito otimista, sim, com a manutenção da casa, com a reabertura da casa. E eu queria deixar aqui, principalmente, uma mensagem de carinho do vice-governador, com a importância dessa casa, não só por ele ser diamantinense, mas, enquanto vice-governador de Minas Gerais, ele entende que a história do nosso Estado, a história do nosso país tem que ser preservada. Então, acho que a Solanda pode entrar mais nas questões técnicas, por ser da... ser subsecretária, aliás, ser secretária de Junta de Cultura, mas fica aqui o meu... minha felicidade de estar aqui presente para poder debater esse tema tão importante. Então, era essa a consideração. muito obrigado, Bernardo Viana. Que você possa levar também o nosso fraterno abraço ao nosso vice-governador, Paulo Brant, que, sem dúvida alguma, foi também um dos grandes secretários da cultura desse nosso querido Estado de Minas Gerais, que também marcou época durante a sua passagem como secretário de Cultura e marcará agora, também, na condição de vice-governador do Estado, ao lado do nosso governador, Romeu Zema. Quero, nesse momento, antes de passar a palavra para ela, que está com a responsabilidade imensa de poder deixar aqui uma mensagem boa, de otimismo, e, sobretudo, de resultado, eu quero fazer aqui uma referência e agradecer a presença do vereador Adilson, que é lá do município de Malacaxeta. Muito obrigado, Adilson. vários vereadores aqui presentes, Malacaxeta também não poderia deixar de fazer presença, muito obrigado pela presença, você e sua família sejam sempre bem-vindos. E agora, conosco, com a palavra, a nossa secretária de junta, Solanda Silva, por gentileza. Olá. Uma alegria conseguir chegar, estou ansiosa para falar, porque boa notícia tem que ser dada rápido, e, já aproveitando aqui, vamos dizer assim, o protocolo ligeiro que estamos tendo e já recebendo o requerimento, já devolvo também a resposta ao requerimento, que nós vamos articular a viabilidade da casa em 2019, por meio da Lei Rouanet, a CEMIG vai abraçar esse projeto, e com muito carinho, porque Juscelino foi o fundador da CEMIG, fico até emocionada de falar, porque é uma solução, vamos dizer assim, por hora, até que, como disse o nosso professor, o doutor Bernardo, o nosso advogado, muito bem colocado aqui, estamos nos encaminhamentos administrativos, não é, Bernardo, na solução jurídica e na solução técnica, para que possamos retomar os convênios o mais rápido possível, mas não podemos deixar a casa fechada. Então, até que isso se resolva em outras instâncias técnicas, nós, por meio da Márcia, que é de extrema confiança, e que a gente, na hora que eu vi que era proponente do projeto, me deu a tranquilidade de encaminhar isso, não só com muito carinho, mas com muita consciência de que você vai fazer um belíssimo trabalho, capitaneado, liderado pelo nosso querido Serafim, que estivemos juntos, conte com a gente, a gente sabe da sua importância, a gente conhece o seu nome, a sua luta, e da sua equipe como um todo. Então, assim, sem me alongar muito, mas só reforçando, inclusive aqui, uma mensagem do secretário Marcelo Marti, que a casa é importantíssima, é uma expressão brasileira, é uma referência para a juventude, que tanto precisa de referência, é uma referência turística, é uma referência artística por meio do acervo da casa, Juscelino, é uma propriedade do Estado, a casa mesmo, o tijolo e o cal, a propriedade, o bem, é do Estado, então o Estado não pode manter isso de fato fechado, não pode deixar que isso aconteça, acredita nessa parceria, e mais do que isso, gente, a cultura é a base da mudança, eu não tenho dúvida disso, a base da mudança é por meio da cultura, é abarcando a educação dentro da cultura, é a base do desenvolvimento humano, é a base da mudança econômica e social. É importante a gente frisar, eu fico muito feliz de ser convidada e de ter tantas audiências públicas para a gente falar do tema de cultura, vivemos para ver isso, não é, Márcia? Estamos em um período de sermos muito requisitados, porque a cultura, ela é feita de pessoas, de gente, e é daí que vem a transformação. Então, contem com a gente, que esse novo tempo seja uma jornada mais feliz, será que a gente saia com essa tranquilidade, com esse carinho que vem do vice-governador, que vem do Marcelo, que vem do governador, e que a gente encaminhe isso o mais rápido possível por um novo tempo aí para a gente poder evoluir. Está bom? Obrigada. Pela ordem, presidente. Muito bem. Agradecemos, agradecemos de forma muito especial a nossa secretária adjunta, Solanda, pela participação, pela primeira participação de muitas outras nesta nossa comissão de cultura. Na comissão de cultura. Na comissão de cultura. Já estávamos com ciúme, vocês têm na comissão de saúde. Conta com a gente. A primeira de muitas outras na comissão de cultura. Pela ordem, muito rapidamente. Eu concedo a palavra pela ordem ao deputado Lárcio Vestir. Eu acho que tudo aquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer não seria assim tão da forma que foi. Pediu, ganhou, agradece. Então, eu proponho um requerimento ao governo de Minas que, V. Exª, deputado Marquinho, eu assinemos aqui, ainda tem quórum, agradecer a boa vontade, a visão e a decisão desse governo de contemplar a Casa de JK garantindo o seu funcionamento o mais rápido possível. Eu quero apresentar o requerimento. Nós ainda apreciaremos dentro desta reunião, aproveitando o quórum, neste momento também eu quero registrar a presença do nosso prefeito, da querida cidade de Claraval, prefeito Luizão, que é também um fã de Juscelino Kubitschek também. E cumprimentar o Valder também, secretário de Saúde, que acompanha aqui o prefeito. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Ele chegou no gabinete, ficou sabendo que nós estávamos aqui debatendo a questão da memória da Casa de Juscelino Kubitschek, fez questão de vir aqui. Então, muito obrigado mais uma vez para o prefeito Luizão, pela presença. Levo o nosso afetuoso abraço também ao nosso povo de Claraval. Bom, neste momento agora teremos a participação do público, já caminhando para o final dessa audiência pública, propositiva, uma audiência que, sem dúvida alguma, vai encantar e trazer muita alegria. Como dissemos no início aqui do Aspechi, não só, Marquinho, não só o povo de Amantina, mas de Minas Gerais, porque Juscelino Kubitschek realmente pertence a toda Minas Gerais e a todo o Brasil. Bom, neste momento nós vamos aqui ouvir um amigo pessoal de Juscelino Kubitschek. Nós vamos ouvir agora o nosso ex-deputado estadual, ex-deputado federal, doutor Genival Torino. Nós queremos ouvi-lo. É possível ir até o microfone? Vai até o microfone, ele vai até o microfone. Atirou aqui já. Com a palavra, senhor Janival, por gentileza. O senhor viva para a televisão? O senhor viva para a televisão, lá? Ah, foi. Ah, lá. Aí. Senhoras da mesa, senhoras também, público aqui, presente, em honra, a memória do grande presidente Juscelino, Kubitschek de Oliveira. senhores, estou relendo e, provavelmente, lerei várias vezes na minha vida um livro que me impressionou tremendamente. É de um escritor judeu da Universidade de Tel Aviv sobre o desenvolvimento da civilização, como ela se procedeu, como os homens fizeram para se organizar, para se poderem se manter, estabelecer o modo de viver, estabelecer o modo econômico de vida, e vi que, dentro daqueles Moisés, dentro daqueles faraós do Egito, a figura mais impressionante não foi nenhum que fez aqueles monumentos funerários extraordinários, como Ramsés I, Ramsés II e Ramsés III. Pelo contrário, o mais comemorado de todos eles foi exatamente aquele que se preocupou com a vida. Saibam, senhores, que há os depósitos de água no Egito, e nós sabemos que o Egito é uma dádiva do rio Nilo, são mantidos até hoje por depósitos de água feitos em 1870 antes de Cristo. De lá para cá, foram mantidos por todos os governos egípcios, e pensando naquilo, eu me recordei do velho São Francisco, condenado à morte, em que os jovens, onde eu nadava e atravessava o rio na qualidade de campeão de natação pelo clube Montes Claros Tênis Clube, causava admiração com o rio cheio, hoje eles atravessam de motocicleta com água até os joelhos. Nada foi feito porque não temos um Juscelino com o bicheque de Oliveira. Tivéssemos um Juscelino com o bicheque de Oliveira, o rio São Francisco jamais deixaria de existir. Segundo Salomão Vasco Celos, a quem eu tive oportunidade de entregar os artigos escritos por ele no diário de Pernambuco, em que ele prevenda a morte do rio São Francisco e a substituição para um grande deserto central com imensos vales, tudo improdutivo em volta por falta de cuidados governamentais. Já não há mais dúvida nenhuma que se providências muito duras, muito drásticas não forem feitas nessa região para a consolidação para que sobreviva ou quase que a ressurreição do rio São Francisco. Senhoras, Juscelino, não tenho nenhuma dúvida, foi um homem extraordinário do José Maria de Alquimim, casado com a prima de carnal dele, dona das dores Fonseca Alquimim, amigo íntimo dele a vida inteira, desde menino, dizia Zé Maria para mim, Juscelino não é desse mundo, Juscelino veio do mundo daqueles que construíram as pirâmides, que construíram aqueles monumentos gigantescos aí na terra, foi desse mundo que surgiu Juscelino com Cheque Oliveira. Nunca conheci na minha vida alguém tão simpático, alguém tão simples, alguém tão humilde como Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tenho uma honra muito grande em dizer que quantas vezes almocei e jantei com ele, cavalguei com ele na fazenda, viajei com ele para escolher gado para a fazenda, dele nada entendia de gado, nada. Em certa ocasião fomos à fazenda do irmão do Serafim para escolher gado para ele e eu ia dizer o tipo de gado. O irmão do Serafim mandou, pedia a ele que levasse o gado que eu escolhi para que eu pudesse verificar se o negócio era ou não possível. Quando eu vi, cedo, o pátio está cheio de gado totalmente diverso daquele que eu tinha pedido, inclusive muitas vacas. E eu, então, falei com ele, falei, você pode fazer um favor, mas o que eu te pedi foi gado macho de oito meses a um ano e meio, já que o presidente quer fazer recria. E você encheu isso aqui de vaca. Então, o José virou para mim e falou, o José de Val, como é que você sabe que está cheio de vaca e não de boi? Eu falei, eu sei, porque eu fui criado da fazenda. Meu avô era fazendeiro, eu conheço boi e vaca a 50 metros, a 100 metros de distância, o que é boi, o que é vaca, como eu conheço mulheres a 50, ou 100. Hoje, eu não afirmo mais isso, não. Continuo conhecendo gado, está entendendo? Gado macho, gado fêmea, eu continuo conhecendo a 100 metros de distância. Homem, mulher, não. já está confundindo tudo, está confundindo tudo. Mas, e nisso tudo, eu acompanhei muita e muitas vezes o carinho que o Juscelino tinha por esse moço aí, eu sempre o chamo de moço, porque ele é 10 anos mais novo que eu, tem a felicidade de ser 10 anos mais novo de que eu. Mas, em todos os momentos, as coisas mais assim, que o Juscelino precisava e tudo, ele não podia, não tinha tempo, ele recorria ao Serafim. O carinho era extraordinário. Como me lembro também de tantas canalhas, e esses eu não nomearei, porque muitos já se foram, não terão como se defender. e outros não teriam peito para me enfrentar com o que eu diria de canalha. Em certa ocasião, eu o busquei na casa da dona Júlia, a dona Júlia morava com o doutor Júlio Soares, gerro dela. Eu o busquei para ele levar ao palácio do bispo para que ele pudesse crismar uma criança. Ali na entrada da praça, subindo, aquela rua do Instituto de Previdência, eu falei com o senhor e falei, vamos parar aqui mesmo. Eu falei, eu prefiro parar em frente ao palácio. Eu previa que poderia acontecer algum aborrecimento para ele, não deu outro. Quando nós deixamos o carro quase em frente ao Instituto de Previdência dos Servidores dos Estados. E fomos andando até o palácio do Cristo Rei, eu vi cinco pessoas que o Juscelino fez a vida deles. Os núcleos, os promoveu, fez deles os homens, aí, muitos citados, aí, muito poderosos, e tudo, mudando de calçada para não ter que cumprimentar o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas, canalhas passam, os homens que sabem fazer a vida, esses perseveram, esses continuam. A imagem de Juscelino Kubitschek de Oliveira, não tenham dúvidas dos senhores, dentro de cem anos, no máximo, será considerado, está entendendo, tão importante para a América do Sul como é o presidente Lincoln dos Estados Unidos. A origem humilde, a origem humilde, o trabalho humilde, a simplicidade de viver, a colocação perante os movimentos mais difíceis, pregando a paz, pregando o respeito à Constituição, enfrentando uma guerra civil. O Juscelino construiu Brasília em três anos. Me lembro que, no dia 3 de maio de 1958, a convite dele, eu chamei a turma da UFMG, da qual eu fazia parte, e que se informa a Maria naquele ano, eu o convidei para o lançamento da Pedra Fundamental do Supremo, porque, como dizia, Juscelino, vocês é que serão os advogados lá. Muito bem. E, no meio da festa, inauguramos o primeiro hotel, ajudamos a carregar os móveis, aquela correria toda, fizemos roupa de cama, para os hóspedes que iam chegar, aquela azar, fama tremenda que foi a construção de Brasília, algo assim, meio doido, meio inacreditável. Então, eu falei com ele, presidente, cá para nós, o senhor acredita que vai conseguir trazer a capital para cá, daqui a dez meses, ele falou, eu, você tem dúvida? Só um louco como eu é que conseguirá fazer isso, e não deu outra. Bendito louco. Muito bem, doutor Genival, muito obrigado pela participação e pela aula de história que nos propiciou. Bom, e vamos à última participação da nossa seleta plateia, convido a fazer uso da palavra agora para suas considerações também, breves, a senhora Celeste Aida Amorim Marques Gontijo. Boa tarde a todos. Eu sou Celeste, adorei ele falar o dia que ele nasceu, eu nasci no dia internacional da água, fui registrada com o nome do céu e, aliás, eu nasci no dia da água, fui batizada com o nome do céu e fui registrada no dia internacional da terra. Eu adoro isso também, parabéns. Adorei a fala dele. Meu pai era médico, foi aluno dele, eu tenho o maior orgulho de JK, eu acho que, eu quero dar parabéns a vocês, eu acho que tem que fazer isso mesmo, é um direito nosso, que a Solanda nos represente sempre na cultura, como sempre representou, também eu sou do Fórum da Cultura, e a gente também vai fazer uma audiência pública aqui, dia 29, a respeito da fusão das duas secretarias. eu sou turismóloga e especializada em eventos culturais. Eu gostaria de aproveitar o momento e pedir ao nosso presidente, eu sou a conterrânea do Enders, estou sempre aqui nessa casa, que nos ajude com isso também, e dizer o seguinte, que turismo não é a mesma pasta da cultura, e eu acho que vocês, no caso da casa do JK, tinham sim que, sabe, pegar pesado, viu, o prefeito, adorrei-se ao nome, e dizer que isso, o turismo é isso, o reconhecimento de um local que é um local ligado à área cultural, que são duas coisas diferentes, que turismo também não é só para trazer dinheiro, ele é uma marca, e eu acho mais que ele não é nem só de Minas, nem do Brasil, como diz um amigo meu, ele é do Universo. E parabéns, e dia 29, nós vamos ter a nossa audiência pública aqui nessa casa, às 16 horas, conto com todo o carinho do presidente dessa comissão e dos outros amigos, e muito obrigada. Obrigado, Celeste, pela sua participação, e para encerrar a participação do PUP, nós temos aqui mais uma inscrição do vereador Diamantina, Marcos Fonseca, por gentileza, Marcos. E aí, em seguida, vamos para as considerações finais, para encerrarmos a nossa audiência pública. Muito obrigado, ilustre presidente Bosco, ao deputado Belchir, aos membros da mesa, ao nosso prefeito, nosso eterno deputado de Diamantina, Luiz Henrique, à nossa secretária de junta, Saldânia, que acho que vai ter mais um pouco para você aqui também, diante dessas minhas falas, ao nosso presidente da Câmara, que se faz presidente, Edivan, a esse público, que é uma hora mais propícia do que essa, creio que não existe, para eu exibir um pouco das minhas falas e das nossas necessidades. Aos nossos vereadores, companheiros meus daquela igreja, casa, legislativa de Diamantina. Eu falo que ser vereador em Diamantina é difícil, porque é uma cidade de nome, de renome internacional e terra de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, a gente tem que tirar o chapéu toda vez que vai entrar numa casa legislativa. É onde que tem que usar sempre o bom senso e o nosso bom relacionamento. Políticas não se faz de divergências partidárias. Políticas se faz de diálogo, indiferente da nossa posição e da nossa sigla partidária. Hoje, se não unirmos, nós estamos tendo vários desgastes nesse nosso país devido a esse individualismo qual está sendo adotado dentro desse nosso país. Hoje, estamos pensando muito em nós. Não estamos conseguindo olhar no olho do nosso semelhante e nos enxergarmos dentro dele. Somos todos iguais. Cristo foi rei, é rei e é sempre lembrado pelo mundo sem uma espada. Nosso Juscelino representa hoje, está ali a pessoa de Serafim Jardim, qual eu tenho orgulho de ser amigo e estar nessa mesma geração que você, Serafim. Para mim, é uma grande honra saber que você mantém viva essa grande memória do nosso saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira. Dentro dessa minha fala, quero aqui, mais uma vez, aproveitar, porque eu falo, Diamantina é diamante, Diamantina é ouro, Diamantina é cultura, Diamantina é Minas Gerais. E, diante dessa nossa situação, está aqui o nosso prefeito, hoje nós estamos vivendo uma situação diante da crise que está implantada dentro do nosso país e do nosso Estado, que é sabido, como já disse o nosso prefeito, só a Diamantina, o nosso governo, está devendo mais de 30 milhões. Estamos passando uma grande necessidade. Temos o quê? Por cultura e economia fonte forte, cultura, tradição e economia, a mineração em Diamantina e região. O garimpo, sustentável, sustentável. E é de conhecimento de todos os senhores o que nós vivemos essa semana passada. Curiosamente, eles não fizeram o dia 1º de abril para não ser taxado como o dia da mentira, mas foi no dia 2º de abril, tivemos uma surpresa sem que nenhum de nós, nem o Ministério Público, nem o Prefeito, nem a Câmara Legislativa, ficou sabendo de uma operação que poderia ter sido feita, mas não da forma qual foi feita. ela foi feita de uma forma que degradou não só queimou as máquinas, estamos em uma casa própria de falar, não só destruiu as máquinas, queimou milhões de máquinas, queimou mantimentos, queimou ranchos, mas queimou a honra e a dignidade de muitos cidadãos de Amantinesse. Hoje, me oponho contra isso, não estou aqui para fazer e nem dirigir repúdios, estou aqui para buscar nessa nova composição dessa Assembleia Legislativa, de todos os deputados que se fazem presentes, de todos os homens interessados para o desenvolvimento desse nosso Estado e da nossa Federação. É uma nova era, podemos construir um Brasil melhor. Está na mão dos senhores o que eu vou mostrar aqui, porque hoje nós somos taxados dentro de Diamantina como contravetores da lei, e não somos. Somos garimpeiros de tradição, mais de 300 anos de história. foi o que construiu Diamantina e que ergueu a nossa cidade. Em anos de 1992, quando foi implantada a mineração tijucana e, posteriormente, Andrade Gutierrez com o nome de Mineração Rio Novo, desceram, destruíram tudo como se nós fôssemos que estivéssemos degradando a nossa área. Me dá licença. Quero apresentar aos senhores que dentro do rio Jequitinhonha tem que ser preservado. Sim, sou ambientalista. Buscamos a mineração sustentável, cultura e tradição da nossa terra. A draga de Alcatruz, ela ocupava uma área de 2 mil metros quadrados dentro de um rio daquele. Essa draga, o peso dela são 2 milhões e 500 mil quilos. O que ela produzia por hora, hoje, um pequeno garimpeiro com as pequenas máquinas que tem, ele teria que gastar 300 dessas máquinas para fazer, um dia, para fazer o que essa máquina fazia por hora. Então, está aqui. Esta é a draga. Foi, ela, quando foi implantada, ela devastou mais de 100 metros de cada margem do rio devastando toda a mata ciliar e deixou a degradação na nossa área. Tanto é que está ao conhecimento do Ministério Público Federal o passivo ambiental deixado por essa draga. Hoje, o que nós fizemos? A fonte principal que nós temos em Diamantina, como dizia o nosso querido arcebispo Dom Darcy, Diamantina, solo fraco, subsolo rico. Hoje, eu gosto sempre de expressar um termo bíblico quando nós hoje estamos mendigando as migalhas deixadas pelos que ali passaram. Hoje, nós estávamos garimpando nessas migalhas. A gente vem na luta juntamente com o Luiz Henrique que enfrentou com a gente desde 2010. O nosso prefeito está aqui hoje de braços dados com a situação na questão garimpeira de Diamantina. porque daquela época para cá viemos em negociação para poder reestender e legalizar essa questão dessa área. Mas, infelizmente, somos pegos por uma lei que está na mão dos senhores que é a 15082 de 2004. Que se não conseguirmos mudar o inciso segundo do artigo terceiro dessa lei, nós vamos passar, vamos ficar flagelados diante de uma situação, uma cidade cultural, turística e rica. mas que hoje é mantida pela economia da mineração. Então, senhores, peço aos senhores, ao senhor ilustre deputado Belchir, que hoje parabenize o senhor de tão bem assessorado qual o senhor está por um grande e querido do Vale do Jequitinhonha, o nosso querido Donizete. O senhor não poderia ter feito uma escolha melhor, se foi indicado, não poderia ter sido indicado melhor. Porque é uma pessoa que abraça as nossas causas. Então, o que peço é isso. É o quê? É o equilíbrio, é o homem e a natureza. Nós somos um, nós somos únicos e nós precisamos. Vou passar as suas mãos e tenho certeza, deputado, o senhor será muito bem lembrado, muito bem lembrado, dentro de Diamantina. Se não teve votos, o trabalho é um empenho de todos. O seu nome será muito bem lembrado, que eu vou passar as suas mãos, agradeço aos demais deputados que aqui estão presentes. Vou passar as suas mãos mais um pedido de uma audiência pública para que possamos discutir essa lei de 2004, que ela beneficia a poucos. Beneficia a poucos. Ela não beneficia a totalidade. Vou passar e pedir ao senhor que agende mais uma audiência pública para que possamos tratar, dentro desse imediato, que hoje nós estamos com um risco social violento dentro da nossa cidade. Risco social. Tem mais de mil homens garimpeiros dentro daquela região sem emprego, sem renda e com seu orgulho ferido. Então, nós precisamos o mais imediato possível uma audiência pública para tratarmos das questões da lei e, principalmente, a reabertura do garimpo sustentável dentro da nossa região, onde possamos usar os órgãos fiscalizadores ambientais a nosso favor, não punitivos, mas educativos, que é o que nós precisamos. Agradeço o senhor e vou passar as suas mãos. Agradecemos ao vereador e, já caminhando agora para o final, nós faremos aqui as considerações finais para tanto. Marcos Fonseca, mais uma vez, obrigado. E, nesse momento, eu passo a palavra para as considerações finais ao senhor Serafim Mello Jardim, presidente do Museu Casa Juscelino, por gentileza, para as considerações finais, senhor. Muito obrigado, presidente Bosco, Duarte, que agora será bem lembrado em Diamantina. e quero aqui agradecer, que eu estou até emocionado, agradecer a nossa secretária de junta, a Solanda, que encontrou, junto com o nosso vice-presidente, vice-governador, a solução para a casa de JK. e eu já tinha certeza que essa solução estava para sair. E eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer aqui a presença do meu amigo Genival, porque hoje o Genival representa para mim o presidente JK. Os amigos, os amigos que já foram, como o coronel Afonso Leodoro, o Aníbal Teixeira, o César Prates, e hoje você, Genival, tem nos dado essa cobertura e esta amizade do JK. e, para terminar, eu gostaria de dizer aqui, nós, eu, a revista da Casa de Juscelino, ela está aqui com a data de 2015. E foi essa data que nós, junto ali com o meu amigo Romulo, iniciamos um trabalho com projetos. nós fizemos um projeto nas escolas onde tivemos a presença da Maristela Kubitschek, oficinas e artesanatos, campanha do agasalho, projeto Natal para as crianças, projeto Façam a Criança Sorrir, projeto Vale de Que Te Onha Sem Droga, que está aqui, que nós, eu andei mais de 8 mil quilômetros entre Diamantina, Capelinha, Almenara, Araçuaí e Pedra Azul. fizemos uma campanha levando a todos eles que aqui estão, com a presença do doutor Aloysio Andrade, que deu toda a cobertura. E eu quero aqui, viu, viu, Genival, viu, Genival, você falou ali o nosso vereador e amigo Marcos, eu quero terminar lembrando aqui um trecho do dos melhores discursos do presidente JK, aonde ele dizia, não confundo o poder com a violência, nem com a força bruta, pois isso não é do meu estilo de governar, nem da minha natureza humana, antedisposto à compreensão, à generosidade, à mansidão, os métodos conciliadores e às soluções pacíficas, mas não tolero de modo nenhum a desordem no meu país, nem admitirei qualquer atentado à dignidade do Estado, representado essencialmente na pessoa da autoridade, e para isso sou e ser intransigente, com a consciência tranquila de que a luta entre a ordem e a desordem, entre a autoridade e a anarquia, é uma luta entre as forças do regresso e as forças do progresso, e eu sou um homem do futuro e não do passado. Este era o nosso JK. E muito obrigado a todos vocês. Srafinho, muito obrigado, muito obrigado ao senhor mais uma vez, neste momento passaremos a votação, apreciação e votação do requerimento para, já caminhando para o final, com o seguinte de hoje, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, do parágrafo 3º da linha C, do regimento interno, que sejam formulados votos, congratulações com o governo do Estado de Minas Gerais, por garantir, por meio da Secretaria de Estado e Cultura, o funcionamento em 2019 da Casa de Juscelino no município de Diamantina. Recaram ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Vice-Governadoria do Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 24 de abril de 2019. Assinam os deputados. Deputado estadual do Ache-Bechi, deputado estadual Marquinho Lemos, deputado estadual professor Clayton e deputado Bosco. Em votação o requerimento, senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra o deputado do Ache-Bechi para as considerações finais. Apenas um minuto. Já é extensa a reunião, mas extensa foi a decisão aqui tomada na sua aplicação. Foi maravilhoso ter reunido com o governo de Minas aqui hoje. Por isso nós estamos agradecendo deputado Marquinho, deputado Bosco, eu e deputado Clayton, porque essa conquista é importante não só para Minas, não só para Diamantina, mas para o Brasil. E essa sensatez, secretária, da senhora e do Bernardo representando o vice-governador só nos dá a certeza de que o que esse governo ainda tem por fazer e tudo aquilo que já está fazendo, Minas vai ganhar muito. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado e parabéns à nossa Diamantina e parabéns à JK. Obrigado. 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 Em nome da Comissão de Cultura, mais uma vez, eu agradeço a todos os deputados que se fizeram presenças, deputado Aspechi, nosso autor do requerimento e os nossos convidados, a nossa secretária de junta, representante do nosso vice-governador, que vocês levam ao secretário, ao vice-governador e ao governador, o nosso fraterno abraço, o nosso muito obrigado em nome da Assembleia Legislativa, em nome de Diamantina, em nome de Minas Gerais, por ter reconhecido de pronto a importância da manutenção desse museu, desta casa. Então, vocês levam aí esse nosso reconhecimento, não só através dessa moção que acabara de ser aprovada, mas leva com consciência o sentimento de todos os mineiros, de todas as mineiras, dessa virtude, desta decisão do governo, através do anúncio que aqui foi feito, em preservar essa memória tão importante que deverá ser preservada para sempre, não só por agora, mas também para o futuro. Então, portanto, leva esse nosso reconhecimento. E ao senhor Serafim e toda a sua equipe, o nosso muito obrigado por Minas Gerais, em nome de Minas Gerais, por estar cuidando desta memória viva que é o Museu e a Casa Juscelino Gomeschek. Então, a todos os senhores, nosso muito obrigado e não havendo mais para se tratar nesta reunião, declaro...